Você conhece a melhor quadra de tênis de grama do mundo? Vem comigo que eu te demonstro todos os segredos da grama sagrada de Wimbledon. Cada torneio de grama tem um tipo de corte. Linhas são pintadas de cal e é possível ver uma pequena fumaça subindo quando a bola toca na linha. E aí você me pergunta, Demo, quais os tipos de grama? O mundo das gramas pode ser dividido basicamente por gramas de clima frio e gramas de clima quente. As quadras de Wimbledon são 100% da grama tipo perennial ryegrass desde 2001. Cada torneio tem uma grama diferente. Cada uma tem a sua composição, altura de corte e manutenção diferente. Esse aqui é o meu top 3. E o último lugar sem dúvida vai para o ATP de Mallorca. Curtiu o vídeo? Mande a sua ideia para o próximo Demonstrando a Vida de Tênis.